Música O que você acha? Música De camarote, não foi certo Eu acho que você está bem desfeliz que eu Música 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 Hoje é tudo sobre nós compartilhamos uma música juntos, tivéssemos um tempo, então se você conhece as palavras, faça a senhora. Eu acho que você vai saber isso na próxima vez. A gente se vê, 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 eu vou assistir! Eu vou fazer uma coisa que eu quero ver. Ela é uma criança, ela vem de volta, ela é uma criança. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.